Como vocês sabem, o último contato por rádio com o controle de tráfego foi em Terra Nova, ontem, às 6h51. Naquele momento, o avião estava sobrevoando o Oceano Atlântico, a cerca de mil quilômetros da costa da Irlanda. Quando o avião deixou de contatar o tráfego aéreo na Irlanda, o operador de voo responsável tentou entrar em contato pela frequência de emergência, às 7h35. Sem sucesso. Às 8h04, quatro aviões de busca decolaram e seguiram para a última posição conhecida do voo 7606. Destroços foram encontrados no Atlântico. E é o meu dever informar a todos que essas equipes de busca relataram por volta das 6h45 de hoje. E nós temos que presumir o pior. Que a maior probabilidade é que não haja nenhum sobrevivente. Portanto, senhoras e senhores... Tchau. Tchau.